Vocês lembram que pra proteger a indústria nacional, ano passado, eles tiveram que taxar a Xenha, a Shopee, as tuas muamba aí? Lembram disso? E a possível arrecadação que o governo iria ter taxando a Xenha, a Shopee, o AliExpress, ia dar cerca de 10 bilhões de reais. A possível arrecadação. E aí eles deram 8 bilhões de reais de desconto na multa da JF, né? O pai dos pobres. Então o governo tirou a possibilidade dos pobres comprar um cabo HDMI, comprar um celular, comprar um controle de videogame por cento... Quer comprar esse controle aqui por cento e quarenta e nove? Ajuda a indústria nacional. Compra por cinco, nove e nove no Brasil ele. Entendeu? Então, tipo assim, o que acontece? O governo vai... Agora o governo está imprimindo trezentos bilhões... Eles literalmente fizeram isso, tá? Eles não pegaram isso do tesouro. Eles imprimiram... Eles vão imprimir trezentos bilhões de reais, tá? Trezentos bilhões de reais para estimular a indústria nacional. Se quiser estimular a indústria nacional é muito fácil. É só diminuir os impostos, diminuir tudo isso e deu. Pronto, ponto. Acabou. 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 Agora eu estava falando para vocês. Pô, eu preciso de cem mil reais para abrir uma laboratória de testes. Você acha que eu vou ter crédito liberado no banco para pegar cem mil reais para estimular a minha empresa? Vai ir para os grandes players. Vai para aqueles players da Zona Franca de Manaus. Para aqueles caras que compram produtos super... Produtos merda na China. Botam uma etiqueta aqui no Brasil e revendem por três, quatro vezes o preço. Vai ir para todas as grandes empresas. Para o véio da Havan. Vai para toda essa galera aí. Vai para toda essa galera aí esse dinheiro. Você acha que vai aqui quanto na tua mão? Você... Ah, você pode comprar um cabo HDMI baratinho lá no AliExpress e pagar 25 pila um cabo da Ugreen? Não. Agora você vai comprar o similar brasileiro por R$ 79,90 para ajudar a indústria nacional. Quantos por cento desses 300 bilhões vai voltar de propina para os políticos? Se for seguir a regra que o PT utilizava antigamente era 30%. Correto? Então já são mais R$ 90 bilhões de propina que vai entrar para essa galera aí. Só que isso vai gerar um outro problema. Isso vai gerar um outro problema. O problema chamado inflação. Ontem, para você terem uma ideia, ontem, dia 23 de janeiro de 2024, quando o Lula anunciou que agora o dinheiro não é mais problema. Se o dinheiro não é mais problema, por que o Estado, então, não imprime R$ 1 bilhão para cada cidadão brasileiro e dá R$ 1 bilhão para cada cidadão e todos nós podemos colocar R$ 1 bilhão na renda fixa e ganhar R$ 100 milhões por ano de juros e todo mundo vai ficar com as pernas para cima e todo mundo bilionário dentro do Brasil? Por que se imprimir dinheiro não gera problema, por que eles não imprimem R$ 1 bilhão para cada cidadão e dão para cada cidadão R$ 1 bilhão de reais e todos nós vivemos de renda fixa ou algo do tipo? Por que isso não acontece? Não, nós vamos estimular aqui as empresas dos amigos para ganhar propina e aquela brincadeira toda. E o grande problema disso tudo é que esses R$ 300 bilhões vão gerar inflação, galera. Esses R$ 300 bilhões de reais banca duas vezes o SUS. Esses R$ 300 bilhões que vão ir para a mão de mega empresários brasileiros, amigos do governo, que é só para essa galera que vai ir, só para essa galera que vai ir. Para mim é empresinha de merda que preciso de R$ 100 mil para me alavancar aí? Não, para você não, você é um fodido. Você vai me dar R$ 30 mil, você vai pegar R$ 100 mil e vai me dar R$ 30 mil? Não, eu preciso de R$ 100 mil. Não, então você pega R$ 150 mil, me dá R$ 50 mil e fica com R$ 100 mil. O que você acha? Para mim a empresa não vai ter esse tipo de auxílio, esse tipo de ajuda. Essa ajuda vai só para esses caras grandão. Daqui a um tempo vocês vão ver, vai ser a mesma lista de sempre. Magazine Luiza, Multilays, vai ser a mesma listinha de sempre. Os campeões do Brasil, aquela brincadeira toda. Cara, é lamentável. E o que acontece? R$ 300 bilhões. Isso aí vai refletir, eu vou chutar baixo. Ano passado o pessoal falou que a inflação foi 5%. Tudo aumentou 15, 20, 25%. Tudo, tudo aumentou 15, 20, 25%. Mas a inflação foi só assim. Só esses R$ 300 bilhões, cara, já vai refletir nos 5% de inflação. Então nós já começamos janeiro com 5% de inflação. Quanto que tu acha que vai ser a inflação nesse ano todo? Eu estou chutando, mas eu estou chutando assim, cara, assim, conservadoramente. Mas dá mais 15, 20. Então a gente teve 15, 20 ano passado. A gente teve um reajuste agora de salário, do dissídio de sim. Ai, o salário mínimo, olha como esse... A inflação ano passado foi 5%. E o salário mínimo subiu 7%. Nós demos um aumento real pra população. E a pobre aiada cagando um tijolo de alegria, cara. A pobre aiada, meu Deus do céu, Jesus. É isso aí, ganho real. Bolsonaro não deu ganho real. Lula deu, Lula deu ganho real. E aí eu falo assim, cara... O governo disse que a inflação foi 5%. Aí ele aumentou teu salário 7%. E tu acha que tu ganhou 2%. Só que na verdade a inflação foi 15 a 20. Na verdade você perdeu 10, 12, 13% de poder de compra. Mas eu... Mas eu... Cara, eu entrego a minha alma pra satanás agora. Se alguma coisa... Que qualquer coisa que você consumir há um ano atrás subiu apenas 5%. Mas eu entrego a minha alma pro demônio. Satanás pode buscar a minha alma. Se alguém... Se algum filho da puta de vocês aí de casa... Se qualquer filho da puta de vocês aí... Conhece qualquer tipo de produto que subiu apenas 5% do ano passado pra isso. Me diz aí qual foi a porra do produto que subiu apenas 5%. O meu plano de saúde subiu 23%. A escola das minhas filhas subiu 12,6%. Tudo que eu como, consumo, vejo, cheiro e qualquer coisa... Subiu mais de 5%. Não existe nenhum tipo de produto dentro do Brasil que subiu 5% do ano passado pra esse. E aí eu pensava... Nossa, meu Deus do céu, o Lully! O Lully é muito bom. O Lully deu 7% de aumento do salário mínimo. O Bolsonaro, aquele nazista estuprador de girafas, ele não dava ganho real. O Lully deu. E agora tu não imagina quando o Lula colocar... Agora, dia 1º de janeiro de 25... Quando o Lula colocar um socialista no Banco Central... Aí ele vai ter um socialista no Banco Central, um socialista no IBGE... E aí vai acontecer o que está acontecendo no livro que nós estamos lendo. Que é o quê? Eles vão divulgar. Record! Safra record! Esse ano safra record, pessoal. O Brasil importou 70% mais arroz, feijão e soja. O que eu quero falar? Mas o arroz, o feijão e a soja tá 30% mais caro no Brasil. Por quê? A gente tá produzindo 70% a mais e aumentou o preço. Por quê? Não, mas nós estamos produzindo mais. Isso aqui acontece nesse livro. Que é o quê? O governo divulga que tá tudo bem. Pessoal, tá tudo bem. Tá tudo maravilhoso. Se tu questionar alguma coisa, você vai preso. Esse livro é um dos livros mais importantes que você vai ler na vida. Porque esse livro aqui tá sendo usado como... Isso aqui era pra ser uma distopia. Era pra ser uma ficção, sim. É uma ficção. Era pra ser uma distopia. E hoje é um manual. E isso aqui, o que acontece nesse livro, hoje é um manual que está sendo utilizado não apenas no Brasil, mas no mundo todo.